Oi, João Pedro. Oi, João Pedro. Oi, gente. Oi, tia. Tá bom? Nós nem percebemos. Então, o 2. Nós estávamos baixando o dia do jorbo de 50 e 56. Nós já tínhamos baixado o 1, o 2. Falta com a Maria Eduarda. Não, mãe, João vai entrar. O 3 é 15, 56? Não, porque não vai entrar. O 4 é? O 5 é? O 5 é? O 5 é? Não. O 6 é? Não. O 56, 22, 23, da 9 e do 10. Que página que você está? O 5 é? O 5 é? O 5 é? O 5 é? O 6 é? O 6 é? Tá falando de gente de uma vez. Hã? Não entendi. Tá falando de gente de uma vez. Ah, tá. Então, vamos ver. Vamos ver. O 5 não, o 6 não. O 7 é divisor de 50, é isso aí? Aqui, que página que você está? Na mesma página, Isabel? Na mesma página. Ô, tia. É pra colocar isso na linha, né? Isso é na 2? É na linha. Não, ela vai querer. No 10 escadas. No 10 escadas. No 10 escadas. No 10 escadas. Ô, Isabel. Conseguiram encontrar? É na 2? Isso, na número 2. É na mesma página que eu estava fazendo. Na mesma questão que nós estávamos fazendo. Página 117. Na número 2. Na mesma questão, tá? E pra fazer na linha? Na linha. Ah, eu vou fazer isso. Tudo certo? Todo mundo está jogando? Todo mundo está jogando? Todo mundo vai do mesmo. Na mesma página. Sim? É, fica. Então, vamos continuar aqui. Quem mais, gente? Quem mais pode ser divisor de 4? Eu acredito que o peixe não vai dar ainda. De 4? 5? Quem mais pode ser divisor de 56? Nós falamos que o 5 não é. 6. 6 não é. 6 não é. E o 7? 8. 7. 7 é. 7. 7 é. 8. Então, 8 também é. 8. Isso é? É depois. Quem mais? 8. Essa é a frase? É ponto. 8. É. Você vai ter que colocar isso daqui. Nós estamos achando o divisor de 56. Todos os divisores de 56. Tá bom? Para o que é mesmo. Vocês vão colocar desse fone. Está muito. Existem dois fones, por gentil. Alguém quer ligar um pouco das suas câmeras, por favor? Não, não é a câmera, João Pedro. É o microfone. Pronto? Alguém está chupando o microfone, tia. Eu pensei que tinha gente até chupando milkshake. Entendeu, Isabelle? Entendeu, Maria Eduarda? Então vamos continuar. O 8 é... Agora, o número vezes 4 aqui, 14 vezes 4, dá 56. Então o 14 também é divisor de 56. O 28 vezes 2 também dá 56. Então vamos colocar o 28. E por último, o 56. Ele pergunta assim para nós. De quantos modos ele poderá fazer isso? Então de quantos modos ele poderá dividir as 56 na santeira? De todos esses modos aqui. Ele poderá, então, vamos colocar aqui. Ele poderá dividir as 56 maçãs... em embalagem... De quantos modos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De oito... Embalagem... Embalagem... De oito... Modo... Possíveis... Tia, você colocou embalagens com N. Na verdade, em embalagens possíveis. Muito bem, Franciele. Ótimo. Então pode responder aí essa questão. Depois, nós temos na próxima página... De visibilidade. Terminando, a gente já vai para a próxima página. Tia... 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 Muito bem. De oito modos possíveis. Isso aqui está tudo no plural, né? Coloca aí que agora eu não consigo colocar. Eu escrevi modo sem ver. Modo, né? A gente escreve. M-O-D-O... Ai, esse microfone é muito alto, velho. Prontinho? Prontinho. Sim. Pode começar aqui? Pode. Pode. Pra mim pode, mas... Ai! Hoje é o dia internacional do machucado. Então vamos continuar agora em divisibilidade. Vocês podem deixar agora os microfones desligados. Se tiver dúvida, pode falar, tá bom? Divisibilidade. Quando o número é divisível por outro, dizemos que um número é divisível por outro, quando a divisão é exata. Então nós podemos perceber isso, né? Que nós só podemos fazer a divisibilidade de um número, ver se ele é dividido por outro número, se ele, se a conta der exata, ou seja, não sobrar resto, o número tem que ser inteiro. Então vamos ver aqui, exemplo. 48 é dividido por 2, que dá 24. Essa conta é exata. Depois nós temos 65, que é dividido por 3, que deu 21, só que deu um resto com 2. Então essa conta não é exata. Aí fala pra nós a divisibilidade por 2, por exemplo, um número natural é divisível por 2, quando termina em 2, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Temos os exemplos aí, 420 dividido por 2, terminou em 0. E também, 784 dividido por 2, que terminou em 4. Então todos os números que podem ser divisíveis por 2, eles têm que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, os números pares, certo? Os números que podem ser divisíveis por 3, são quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos são divisíveis por 3. Temos o exemplo aí, 231 dividido por 3. Porque se nós pegarmos o 2 mais 3 mais 1, é igual a 6. E 6 é divisível por 3. Temos a divisibilidade por 5, divisível por 5, quando o número termina em 0 ou 5. Toda vez que termina em 0 ou 5, nós vamos saber se ele é divisível por 5. E a divisibilidade por 10 é quando o número natural termina em 0. Por exemplo, temos o número aí, 4850 dividido por 10, ele terminou em 0. Então ele pode ser divisível por 10. Então só para vocês relembrar, divisível por 2, são quando os números são pares. Divisível por 3, os números dos algarismos têm que somar e dar um número divisível por 3. Divisível por 5, terminar em 0 ou 5. Divisível por 10, tem que terminar em 0. Vamos para as atividades. Número 1. Observe os números no quadro abaixo e marque com X aqueles que são divisível por 2, 3 e 5. Então vamos lá. É divisível por 2. O 68 é divisível por 2? Para me responder. Ele é divisível por 2? O que é aqui, pai? 119. 119? Sim. O número 68 é divisível por 2? É. Sim, porque ele terminou em 0. 8. 8. Então marca um X. O número 90 é divisível por 2? Sim ou não? Sim, porque ele terminou em 0. 0 é o número par. Número 42 é divisível por 2? É. Sim, porque terminou em 2. 165 é? Não. Não, porque terminou em 5. 155 é? Não. Não, porque terminou em 5. E o 300? É. O 300 é. Claro. E o 420? Também. Sim. Vamos então números divisível por 3. Não. Divisível por 3. O 68 é? Não, porque transformar 6 mais 8 não dá um número divisível por 3. O 90 é? Sim, porque nós sabemos que 9 dividido por 3 é? O 90 é sim. Marca um X no 90. 9 dividido por 3 é quanto, gente? 3. O 42 é? Se a gente somar 4 mais 2 dá 6. 6 é dividido por 3? Sim. Então marca um X aí no 42. O 165 é? Não. Toma pra mim aí. 1 mais 6 mais 5. Quanto que dá? 1 mais 6 mais 5? É. Quanto? 12. É 12. É 12. 12 é dividido por 3? Quanto que é 12 dividido por 3? É. 4. 4. 4. Então ele é. É 4. Marca um X nele. Lembra que quando for divisível por 3, nós temos que somar os seus algarismos, igual a gente somou agora. 1 mais 6 mais 5, que dá 12 para a gente saber se ele é divisível por 3 ou não. Se o resultado for divisível por 3, é porque sim. 155 é dividido por 3? Mais 5. Não. Não. 300 é dividido por 3? Sim. Sim. Então marca um X. 420 é divisível por 3? Não. Não? Quanto que é 4 mais 2? É. 4 mais 2 é 6. 6. Então marca um X. É divisível por 5. Todo número divisível por 5 tem que terminar em qual? Em 0 ou 5. Marca um X. 5. Termina em 0 ou 5? E vai ser quem? 90, 165, 300 e 420. Mãe. Eu aqui. Todos conseguiram terminar? Eu não precisava chamar de 5. Consegui. Terminei. Eu não precisava chamar de 5. Ô, tia. Não entendi, Agui. Só um minutinho. Para de novo. Eu terminei. Ó. Meu celular não tá deixando escutar no mato. Ele não tá escutando direito. Você não tá ouvindo, Fran? Não. Tá bem baixinho. Porque eu não vou ficar normal. Qual que você parou, Francesca? Eu parei no divisível por 3 do 42. Ah, então vamos lá. O 165 também é divisível por 3. Fran? Porque dá 12. Então marca um X aí. 3D. Fran? Ixi, tia. Voltou? Tá baixinho mesmo. E tá no máximo. É a internet. A sua imagem tá até saindo. Fran? O meu foi alto. E deixa eu tentar. Calma aí. Agora eu arrumei. Me ouviu, Fran? Agora tá... Agora começou... Comecei a escutar direito. Porque ele tava bugado. Você marcou 165? O quê? Você marcou 165? Não. Então marca. Divisível por 3, tá? É o 300 e o 420. O que a gente vai ficar no YouTube de novo? Divisível por 5 agora. O 90. 165. O 155. O 155. 300. E 420. Pronto. Certo? Arthur, tá tudo bem por aí? Tá conseguindo acompanhar, Arthur? Aqui. Tá bom. Então vamos pra página 120. vocês vão... Deve, 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 deve. O lápis amarelo, verde e azul. Amarelo, verde e azul. O tia. O tia. O tia. O tia. Pode falar. Não entendi também. O que é, João Pedro? O tia, a gente não é na próxima página? É. Pega o lápis amarelo, verde e azul. Tia, tem um verde escuro? Eu tenho. Tanto faz. Qualquer um. Tia, pega o primeiro lápis amarelo. Pinta os retângulos do quadro de agosto e valência. Vamos pintar todos os números que é divisível por 2. E os números divisíveis por 2 tem que ser números pares. Certo? Número 8 é par? Sim. Pinta os amarelos? Sim. 25 não. 81 não. 35 não. 22. Sim. Pinta de amarelo. Tia, eu vou só marcar da cor aí depois eu termino de pintar. Pode ser, Fran, pra não enrolar. Porque só nós não conseguimos fazer isso. É, 351 não é par. É ímpar. 136 é par? Sim. Pinta de amarelo? Sim. 3.272 amarelo. Tia, calma aí. O 1436 é par? É par. O 6 é par. Para a gente olhar, é quase o último. O 6 é par. Então é amarelo. O 3.272. O 2 é par. Então é amarelo. O 14 também é par. O 14 é par. 88. 88. O 3? Não. Não. O 65? 5.555. 5.555? Não. 734? Sim. Então pinta de amarelo. Foi. 634. Depois o número 2. é igual. 5. Então pinta. 656? Não. Amarelo. 6 é par? 55? Não. 333? Não. 952? Acabou. Sim. Não. Sim. 5. Acabou. Vamos agora pintar o giz em sigo por 5. De azul. Porque é muito fácil. Todo número que tiver terminado em 0 ou em 5, vocês vão pintar de azul. Então vamos lá. 25. Azul agora. Todo mundo com o lápis azul. 25. 35. 65. 55. 55. 55. A gente tá fazendo azul, né? É azul. Tá. É... 55. 5.555. Isso. 55 agora 5 85 Os números que sobraram Vocês vão pintar de verde Porque são divisíveis Por 3 Pronto Mãe, 81 não é terminado em 3 Quem falou? Mas é ímpar Oh, Heloísa A regra de quando é divisível Com 3 É diferente, nós temos que somar Os algarismos Se nós somar 8 mais 1 Dá quanto? 8 mais 1 3, 51 Gente, o número 8 mais 1 é quanto? 9 9 é divisível por 3? Sim Sim E por isso que é de verde Eu não tô naquilo Pode estar aqui, mas só que Minha cara não tá aqui não Número 3 É pra pintar todos os restos De verde Ok Eu marquei, depois eu vou pintar Número 3 3, 3 vezes 3 vezes E f F F F F Então vamos lá Todo o número terminado em 0 É divisível por 10? Eu sei Verdadeiro ou falta? É Todo o número terminado em 0 É divisível por 10? Marca o 10 Todo o número terminado em 5 É divisível por 5? Hã? Tia Qual que é a primeira? É falso? Então vai ficar assim, ó V V Todo o número par é divisível por 2? Verdadeira, né? Todo o número ímpar é divisível por 3? Falta, gente Número dividido por 3 Ele tem que ser somado os algarismos Todo o número par é divisível por 3? Falta, gente Então vai ficar assim V 3 e 2 f Número 4 Complete cada sequência como se pede Então Números divisíveis por 2 A partir do 12 até o 26 12 Depois do 12 O 13 é divisível por 2? Não Então caso 12 Depois Depois 6 16 Depois 18, não 18 Depois 20 20 Depois 22 22 E 20 24 Isso mesmo Agora divisível por 3 a partir do 33 33 33 É popular 34 35 36 36 Vai ser de 3 em 3 Igual? 29 Isso 29 49 42 42 45 45 45 48 48 51 51 51 Tudo certo? 35 Peraí, senhor O que é isso? Qual é o menor valor que deve ser adicionado ao número 952 para que ele seja divisível? Cadê aqui? Vou ler para vocês. Qual é o menor valor que deve ser adicionado ao número 952 para que ele seja divisível por 3? Então, o número que nós temos aqui é 995,2. Vamos ver aqui, se a gente somar 9 mais 2, 9 mais 5 mais 2 dá quanto, gente? Então, você é... calma. 9 mais 5? 16, né? Aqui dá igual a 16. Tia! Ainda não, Heloísa. Deixa a gente já achar o número primeiro. Então, para ser dividido por 3, tem que ser um número que é divisível por 3. O número 16 é divisível por 3? O que tem que colocar isso na capinha? Ainda não. 16 é divisível por 3, gente? Não, né? Porque dá 5,3. 17 é divisível por 3? Não, porque dá 5,6. E 18 é dividido por 3? Sim ou não? Quanto que é 6 vezes 3? Eita, Lula. Quando? 6 vezes 3? 18. Então, aqui o 16, qual é o número que eu posso adicionar aqui que dá 18? 2. O 18 é divisível por 3? Sim. Aqui, ó, o 18 é divisível por 3. Entenderam? Então, o número que nós vamos adicionar para ser divisível por 3 é o 2. Então, vocês vão colocar assim, ó. 2, 2. 952 mais 2 é igual a 954. 954. 954. E é divisível por 3. 5. Faz isso aqui, pode colocar, ó. Número 6. Ô, tia, você escreveu divisível. Mas é isso mesmo. Ah, tá. Pensei que era dividido. Não, tá, é divisível. Pronto. Posso terminar? Sim. Número 6. Número 6. Marque com o X os números divisível por 3 e circule os divisíveis por 5. Números divisíveis por 5 terminados em 0 e 5. Então, vai lá e circula todos que terminem em 0 e 5. Tia, que termina por 0 e por 5? Sim. Circula. Eu não quero ser dele. Entendeu? Já acabei. Pronto. Acabei. Vamos marcar um X nos divisível por 3. Quanto que é 7 mais 5? 5. 12, né? Então, o que é 150? 7 mais 5 é 12. 12 é divisível por 3? Eu não, eu não. Você que eu tô entendendo. Eu não entendi nada. Só marcar o que eu tô no círculo, né? Você já circulou, Maria Eduarda? Tá. Dentro do círculo, eu já circulei. Vamos lá. Vamos ver a pena. Olha aqui pra vocês verem. Eu tenho o número 750. O algarismo dele, o 7 mais 5, tem que dar um número divisível por 3. 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 3, né? 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, 12 dividido por 3 é 4, gente. Então, esse número aqui é uma coisa de nada? Sim, porque não sobrou resto. Eu tenho a maior parte de 1, tia. Então, é pra marcar a X, né? Alguém desligou o fone, tá fazendo muito barulho, não dá pra escutar nada, tia. Então, eu fiz um 750 aqui. O próximo número é 214. Se eu pegar o 2 mais o 1, não precisa copiar isso aqui, só pra vocês entenderem. Mais o 4. Quanto que é 2 mais 1? 3. 3. 3 mais 4. 7. O número 7 é divisível por 3, gente? Não, ele não é divisível por 3. Porque se a gente fizer 7 divisível por 3, vai dar 2,3. Pode ir lá, só que fecha a parte do 2 mais. Agora, ele está me ouvindo? Se o número 7 é divisível por 3, se aqui dá o número exato, deu 2,3. Então, não pode ser. Então, vocês não vão marcar X no 214, tá bom? Depois, nós temos o número 500. É divisível por 3? Não. E o número 285? Se eu pegar o 2 mais 8, quanto que dá? Mais 5. Quanto que dá, gente? 2 mais 8, mais 5. 15. 9. Quanto? 15? 9? Quanto que dá isso aí, gente? 15. Acho que dá 15. É 15. 2 mais 2 é 5. 15. O 15... É mais, né? 8 mais 2. O 15 é dividido por 5, gente? 15 é divisível por 3? 5 é igual a quanto? 5. 5. Então, aqui vocês têm que marcar um X, ó. Essa aqui, vocês marcam um X. Estão entendendo? Vamos para a próxima. 850... Mas 285 termina em 5, tia. Pois é, mas ele pode ser divisível, Maria Eduarda, por 5 e também ele pode ser divisível por 3. Entendeu? Então, eu posso deixar no X ou no círculo? Os dois, isso mesmo. O X e o círculo. Tá bom? Quanto que é 8 mais 1? 8 mais 1 é 9, ué. 8 mais 1 é 9. 9 mais 3? 9 mais 3... 12. 12, gente. O 12 é divisível por 3? 4. Eu não sei. 6. 8. 8 e 12 dividido por 3? 4. Então, essa, o 813 é divisível por 3. Marcam 5. Depois eu tenho 328. Vamos ver se 328 é. Quanto que é 3 mais 2 mais 8? 3 mais 2 é 5. Mais 8? 13. O 13 é divisível por 3? Sim. Sim? Acho que é. Não é, gente. 13 dividido por 3 dá 4,3. 4,3. Eu posso? Em divisores eu posso ser número assim? Ai, que sério. Posso? Não. Não. Deixa eu falar pra vocês. Vocês vão terminar as atividades da página, essa é o número 6. E vão fazer a página 121 de uma semana. E vão fazer a página 121 de uma semana, essa é o número 6. Tá bom? Achei. Porque nós não temos, o tempo já tá terminando e vocês têm tarefa no caderno hoje de matemática. Façam todas as atividades. Certo? É de escritório, né, tia? A live das avós hoje, às 4 horas. Espero vocês no Instagram da escola.